Aí pessoal, como eu falei, o sacão foi trocado, porém o ciclonismo ficou longe, estava passando palha, o corte estava ficando feio, olha como é que ficou o corte, o corte estava ficando feio, foi feito o ciclonismo sem abrir a caixa lá, e agora o sacão está batendo, vai fazer um corte bonito, vai fazer um corte bonito, e vai gastar igual, não vai gastar igual, não vai gastar igual, mas positivo.